Ação de nulidade do registro no INPI só é imprescritível quando há notoriedade da marca e má fé do registrador. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso especial das detentoras da marca Speedo Internacional para que fosse decretada a nulidade de todos os registros da marca Speedo concedidos desde 1980 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, a empresas de um ex-atleta brasileiro. O relator do recurso, ministro Raul Araújo, verificou que os proprietários da marca internacional mantiveram uma relação comercial harmônica com as empresas do esportista brasileiro ao longo de 30 anos e apontou que a marca não possuía notoriedade perante o público quando foi registrada no Brasil. Assim como foi observado que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negaram o pedido do grupo. No julgamento, os ministros observaram que até 2006 as partes mantiveram acordos comerciais que incluíram pagamento de royalties às empresas estrangeiras. Porém, a marca brasileira ficou inadimplente, o que teria resultado na extinção do contrato. A relação foi rompida e o grupo internacional ajuizou a ação para retomar a marca em 2010. Com respaldo na jurisprudência das turmas de direito privado do STJ, o relator, ministro Raul Araújo, destacou que a legislação que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial estabelece em cinco anos o prazo de prescrição da ação de nulidade do registro. Mas a Convenção da União de Paris, de 1883, abre uma exceção ao determinar que o pedido não prescreve quando tiver havido má fé do registrador e for comprovada a notoriedade da marca na época do registro indevido, o que não ficou demonstrado no caso julgado. Diante das peculiaridades, a quarta turma restabeleceu a sentença na parte em que determinou a não renovação do registro pela empresa brasileira, o que vai possibilitar que aos poucos a marca volte às verdadeiras proprietárias, desde que cumpram os requisitos legais para obter os registros e sem causar ao empresário brasileiro um rompimento brusco.